O que é o salário de um policial militar? O que é o salário de um policial? Ele não quer ficar rico. Ele precisa dar segurança para a família dele. Ele está representando o Estado e o Estado tem que dar segurança para a família dele. Pelo menos para a família dele, já que para nós não dá. Então, tinha que ser um salário para ele não precisar ficar fazendo um monte de bico, se matando igual eu fiz. Isso é um absurdo. Eu vou em outros estados falar o que a polícia militar de São Paulo passa e os caras nem acreditam. Lá é 44 horas semanais. Mas, mano, um bombeiro aquele trabalha 240 horas por mês. O choque, 240 horas por mês. Divide aí quantas horas dá. Aí você ganha menos. Olha, é um absurdo. E na hora de folga você tem que fazer hora extra para o Estado para ganhar mais. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Embora o efetivo da polícia acho que é menor do que 20 anos atrás. Está aumentando a população, diminuindo a polícia. A polícia militar, ela fazia... Ela era mais valorizada, né? Tanto pelos policiais, pelo comando, pela imprensa e pelo governo. Agora nós somos atacados por causa do militarismo que teve aqui na época. A maioria dos policiais nem era nascido, mano. Quando teve aquela porra, a gente tem nada a ver com isso. Eu gosto do militarismo operacionalmente. Para você trabalhar na rua. Você montou uma equipe tática, um sargento comandando, um cabo, um soldado, um cabo atirador, um soldado escudeiro. Uma equipe tática. Com progressão. Agora, para a administração, você é louco. Como que um cara que vai mandar em você, o cara não passou meia hora na rua, não sabe o que você faz na rua, mano. Isso aí fode a gente. Eles que mandam. Entendeu? Aí você tem que passar por uns perrengues. Você tem que ser ligeiro. Tem que ficar a vida inteira enganando ele para prender ladrão na rua. Porque se for nas operações que eles criam, é um absurdo. Você vê, como que você vai pegar um ladrão com as luzinhas acesas? O ladrão tem que ser muito idiota, né? Mas quem é idiota é quem dá essa ideia, mano. Isso aí é louco. Eu era comunicado porque eu não andava. Não andava, não. Quando pegava a vingal, vamos lá no shopping. Aí acende as luzinhas lá. Mas o ladrão via, se esconde. Aí você passa, ele vai e rouba. Pô, vocês acabaram. Lógico, o ladrão viu eu. Agora você passa na... Bagulho apagadão, né? Na calada mesmo, no rastro da sucuri. A hora que você pega, dá o boi, o cara atira em você, você atira nele e já era. Nunca mais vai roubar ninguém. Você falou de bico aí. O policial militar era proibido de fazer bico, né? Por fora, né? É. Proibido. Tipo assim, não tem uma fiscalização em cima. Mas se você der um problema no seu bico... Eu tive problema, até mostrei o jornal pro menino lá, né? Em 98, eu fazia escolta do... Eu vou falar do banco, que já fechou, né? Do Unibanco. Do Unibanco. Aquele banco 30 horas. Quem carregava os balotes pra compensação que funcionava 30 horas, eram todos policiais, né? E... E eu fiz um bico lá. Aí vieram uns sete ladrão roubar o meu carro. O carro que eu tava escoltando tava de moto, né? Só que quando eu desci a Fernão Dias, eu ganhei os caras de DT 200 na época. Foi em 98. E aquelas motos eram os canhão, né? Aí eu desci, eu vi. Aí eu falei pro chefe, que era um polícia também. Carregado lá no meu setor, era um sargento. Eu falei, ô chefe! O fulano aqui do imperador tá aqui, vai pegar os nossos balotes, mano. Falei, então, peraí, fica aí. Aí todos os policiais que acabavam de fazer o roteiro dele, falaram, vai lá que o galera que tá precisando de apoio. Aí foram uns dez, cara. Os caras já eram pra ir embora. Aí a senhora falou, olha, você tá precisando de apoio. Aí os caras vinham e apoiavam, porque eu também ia apoiar eles, né? Aí nós deixamos o carro vir. E ele pensou que tinha dado um cara só de moto escoltando, né? Aí nós colocamos um recruta lá, um pateta pra escoltar o carro cá. Aí quando passou na Fernão Dias, os caras puxaram um barbante, tinha umas tábuas de prego. Aí quando os caras passaram, furam o pneu, eles enquadraram o carro pra pegar os malotes e o segurança. Aí nós apareceu caído do céu. Não deram um tiro. Pegou uma pistola, um carro que tava bem armado, conseguiu fugir. A gente conseguiu pegar, porque tinha muito ladrão. Aí nós prendemos, acho que sete ladrão. E aí na Fernão Dias, aí chegamos no 20DP ali na Água Fria, aí tinha um coronel lá. Ó, percebemos que ia elogiar, mano. Pensando que um coronel quase bateu na gente. O que vocês estão fazendo? Falei, ah, chefe, nós estamos fazendo bico. Vou mentir, estamos fazendo bico. Aí os ladrões vieram roubando, nós prendemos. Vocês é pra ficar em casa na hora de folga. Da onde você é? Eu sou doitava. O que você tá fazendo aqui na hora do meu batalhão? Coronel, a coronela do CPA. Aí eu era do oitavo, um era do trânsito, um policial era da corrigidoria. Aí, putz, se colacharam a gente. Aí me prendeu, mandou prender a gente. Aí eu chamo a corrigidoria, o flagrante demorou muito, né, meu irmão? Tinha sete ladrão, quatro vítimas, um representante da vítima, que é o banco também, tem que mandar o gerente. Aí foi tudo uma ocorrência zoada, mano. Aí você acaba a ocorrência, 200 horas, a corrigidoria te leva pra, te escolta lá pra corrigidoria. Vai ficar umas mais dez horas lá. E o tático móvel lá da região, que levou os ladrões, só chegou de táxi, levou os ladrões pro DP, também foi com a gente. Desculpa aí, meus irmãos, por ter arrastado vocês aí. Obrigado pelo apoio. E aí, na época, saiu uma reportagem que o comandante da época tinha liberado o bico, mas não tinha, não tinha. Hoje tem o bico legalizado, né, que a delegada, a DGN, que a gente, o policial, ele vende pro estado ou pra prefeitura as suas horas vagas, né? Então, é mais bico assim de fazer segurança, é proibido. Mas também é recebido, tanto o DGN quanto a delegada, é recebido depois, né, de um tempo que você faz, né? Sim, sim. Então, não sei agora se tá descontando o imposto de renda, cada dez que você faz, três vai pro imposto de renda. É um absurdo, né? O novinho aí não vai mostrar a cara dele que tá caguetando. O recruto ali tá ajudando. É, quero saber hoje como que tá, eu mesmo na ativa, eu nunca fiz DGN delegada, eu fazia bico. Então, eu não quis perder o bico, eu falei, pô, eu vou deixar meu bico pra fazer DGN delegada, depois eu aposento, eu não posso mais fazer DGN delegada, eu vou ficar sem DGN, sem bico. Então, eu preferi fazer bico, eu nunca fiz. Mas eu sei que os policiais pagam imposto disso, então, cada dez que ele trabalha, três fica pro leão. É um absurdo, né? Tá lá, só aqui. É um absurdo, né? Aí os polícias de outro estado falam, caralho, você tem dinheiro pra pagar DGN delegada, não faz essa porra, mano. Mas os polícias tão passando fome se não fizer. Mano, mas tem que passar pra ver que vocês não são trouxas, mano, vocês são trouxas. Aí eu não sei, eu não tenho argumento pra discutir com os policiais de outros estados, né? Porque o policial aqui, você fala, ó, tem duzentos caralhos de fuzil lá, dá uma quarenta, um oitão, o policial vai lá encarar. Mas fala que tem um capitão ali bravo, ninguém chega perto. Porque sabe que contra os cem bandidos armados, ele não tem como se defender, ele se esconde da tira. Agora vem com o nosso regulamento disciplinar e não tem como você se defender, entendeu? Você vê o próprio menino lá que eu falei lá. Ele foi mandado embora porque ele criticou um superior, cara. Foi pra rua, entendeu? Então, a gente tem que tomar... Por isso que não dá pra ser amigo desses caras. Sim. Eu tenho amigo oficial, mas são muito poucos. Muito poucos. 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 Cara que desde aspirante até coronel aposentado, sempre manteve a mesma pessoa, o mesmo ser humano. Duro. Os policiais respeitavam ele. É que respeito tem dois tipos, né? Você conquista, você impõe, né? Esses caras conquistaram o meu respeito. É cara que vai na minha casa assim, mas são poucos. Poucos isso. Porque os caras são superiores, Jô. E o nosso regulamento é muito bravo. Se eu discutir com você aqui, não é ser a mão, caralho, né? Mas agora com eles, não. Não dá pra discutir. Eles têm. Uma hora ele vai falar, não, fica quieto, eu vou ter que ficar, porque eu tenho que obedecer. Então, como que você vai ser amigo de uma pessoa assim? Não é igual a você. Eles são superiores. Você falou de ponto 40 aí. Você acha que o armamento da polícia hoje, ela é bom? Bom. Bom. Você não acha que tinha que melhorar? Não. Assim, tipo essa estrutura diária aí. Se eu pudesse, eu voltava, eu queria que os policiais de hoje andassem fusquinha sem colete com revólver e tivesse o apoio do governo da população que eles tinham. Ah, coloque. Pra quê? Você dá um tiro no ladrão, você não morre, você tá fudido, mano. Você é transferido. Eu fui daqui pro Capão Redondo porque eu matei um ladrão. Eu nunca nem fui depor de ter uma ocorrência tão legítima, sequestra, uma ocorrência bonita. Em vez de eu... Não precisava elogiar. É o meu trabalho. Caralho, mas fudeu minha vida, fudeu minha família, mano. Perdi meu bico, perdi minha mulher com câncer. Me mandaram... Isso aí é louco. A gente conhece muitos polícias, mano, que tipo, participam de uma ocorrência ou de repente bate uma viatura e é punido. Sim. É, mas bater a viatura tem que... Mesmo ocorrência em confronto, tem que ter investigação. Se o cara for arbitrário, abusivo, ele tem que responder pelo que ele fez. Caralho, mas é foda, né? A ocorrência é legítima. O cara dá tiro no você, você se defende. Então, e aí você sai da rua... Não. Vai no pop, naquele pop, né? Matilhamento ostensivo. Não, isso aí depois, os caras esculacham mesmo. Eu já fui falar com o pastor, fui falar com o psicólogo, fui ficar seis meses passando essa porra. E o salário diminui? Diminuiu, porque você não está trabalhando, diminuiu o horário, põe você todo dia seis horinhas, só de diária de alimentação, diminuiu. Aí você... Mano, você é louco. É que eu não falo mal de psicólogo, minha mãe é psicóloga, né? Mas eu tenho uma raiva de psicólogo, mano. E elas não têm culpa, entendeu? Não, lógico. Elas estão fazendo o trabalho dela, elas têm que estar lá. E elas tratavam a gente muito bem. Ela via que a gente estava no nível desse... Aí depois os caras vêm fazer a reportagem. Ah, por que a polícia se mata? Porque vocês são idiotas. Os comandantes maltratam, fodem a vida das polícias, meu. Não é o governador, esse é o comandante. E o cara... Eu tive o comandante que se escondeu dentro da viatura quando era tenente. E depois dentro do quartel, fodia todo mundo. Com o regulamento disciplinar de baixo braço, assim, ó. Fodia o cara. Muito cara covarde, mano. Covarde, covarde. Prendia um ladrão na rua. Com medo de bandido, medo de ladrão, medo de cara armado. Aí chega no quartel, não tem como a polícia se defender. Fodia a polícia. E pagava de... Covarde, muito covarde. Aí é foda, né? Aí é foda. Você já foi afastado das ruas por alguma ocorrência? Algumas dezenas de vezes. Já ficou preso? Disciplinarmente, já. Mas criminalmente, não. Eu nunca... Eu nunca, dessas minhas ocorrências, eu nunca fui... O promotor nunca me pronunciou. Nunca fui... Nada, nada. Eu nunca gastei uns centavos com a joga. Mas agora disciplinarmente, mano. Eu fui preso pra fazer bico. Eu fui preso pra estar aí trabalhando. Prender ladrão e chegar atrasado no serviço. Teve algumas coisas que eu merecia, né, mano? Igual, você não podia andar com duas armas. Eu andava. Quando era revólver, você tinha que andar com 12 balas e 5 revólveres. Eu andava com 60 balas. Aí eu ficava preso. Mas eu sabia. Eu não vou meter pau no sistema. O sistema era esse. Eu sabia. Eu nunca andei de colete. Era obrigado a andar de colete. Pegava era... Deixava preso. Eu, eu, meu... Um comandante que eu tive, eu falava assim, ó. Naquela época falava colete. Falava em comprar colete, né? Nos anos 80 pra 90. E ele falava assim, não. Isso é colete não. Colete é seu olho. Fica com o olho aberto que você não dá uma tiro, caralho. Agora não. Agora tem que pôr até capacete balístico. Porque deixa os caras dar tiro. Não dá tiro que você vai se fuder, mano. Deixa os caras dar tiro em você. Se esconde. Corre.